Para essa partida, o Bidu então está fora, a gente fazendo aquele checklist dos problemas do Cruzeiro, o Daniel Júnior também está fora, por conta dessa questão contratual, apesar... Uma pena, né? Porque seria titular nesse time. O Pans, sinceramente, viu? O Romano, o Pans, quem nos acompanha, acompanhando muito o Pessolano no jogo último contra o Náutico e o que fez o Daniel Júnior, eu não descartaria, como eu disse, a presença talvez dele de titular nessa equipe do Cruzeiro. Mas aqui, eu lamento, mas eu não acho que o Cruzeiro está errado, não. Se há uma divergência que ela precisa ser resolvida antes, ah, mas não poderia ter mandado, voltado com o jogador para o Sub-20, eu acho que deveria sim. Se não há uma resolução, se não há uma certeza que o atleta vai continuar no clube, você vai deixar, vai dar vitrine para um atleta que você talvez não fique? Então eu acho que o Cruzeiro, em termos de gestão, está agindo bem. E não estou dizendo que o atleta e o seu agente estão errados, não, porque eu não conheço a história a fundo. Eu estou olhando o lado do clube. Nesse ponto, eu acho que o Cruzeiro, eu faria o mesmo que o Cruzeiro está fazendo. Eu acho que essa atitude do Cruzeiro, ela pode ajudar a quebrar, sinal eletrônico marcando 6 e 15, a quebrar uma corrente de vícios que acontece no Brasil toda vez que vai renovar contrato de jogador. Mostrar que agora a situação é outra, principalmente com o clube e empresa. Aqui os clubes são reféns dos agentes e dos atletas. Tem que dar um basta nisso. É, tem, e é difícil. Quem começar, e se for o Cruzeiro a dar o primeiro passo, vai sofrer, pode perder atletas, perdeu, entre aspas, o Vitor Roque, o caso está sob o Júdice, pode perder o Daniel Júnior, mas os clubes precisam se impor também, né? Estão muito reféns de agentes. A gente está vendo o André Cury, e aí eu não estou fazendo crítica ao agente, até porque ele está no direito dele, mas faz xixi de porta aberta, abre a geladeira e deita no sofá dos clubes, né? É, exatamente. Impressionante. Eu acho que os clubes brasileiros têm que dar um basta, até porque, eu já falei isso aqui na Itatiaia e volto a repetir, tem de todo jeito, de todas as formas empresário. Tem empresário que tem a banda boa, tem a banda podre, tem o cara que é legal, tem o cara que não é legal, mas que está muito esse negócio de ser refém de empresário, viu, Panza? Pois é.